Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 51.150 dólares. Bitcoin que não consegue passar dos 52 e está perigosamente brigando próximo dos 50. Hoje, meu principal objetivo foi se atualizar toda essa situação, mostrando o que eu espero no curto e médio prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Bom, investidores, antes de começar, dois recados rápidos. Primeiro, nós vamos ter vídeos de altcoins esse final de semana, tanto sábado de manhã quanto domingo de manhã, os dois dias às 9 horas. Então eu quero que você conte aqui embaixo quais altcoins você quer que eu analise. Afinal, eu vou fazer algumas enquetes ao longo do dia, agora, sexta-feira e amanhã, no sábado, pra definir qual vai ser. E como que eu escolho quais que eu vou pra enquete? As que tem mais comentário aqui. Então deixa a altcoin que você quer que seja analisada, beleza? Vamos lá, cara. Então começando aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, eu quero começar falando um pouco do curto prazo, tá bom? Vamos falar um pouco do 4 horas aqui. Afinal, a gente continua nesse padrão da continuação. Depois a gente vai pra uma análise de sentimento, tentar entender o que que tá acontecendo aqui. Vamos mostrar também onde as instituições estão se posicionando, tá? Mas vamos lá, caras. Então começando no Bitcoin. No Bitcoin, pra mim, é bem claro que a gente tá num padrão de continuação da alta, tá bom? Isso aqui é uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Só que, sinceramente, não é um padrão que eu me interesso em operar a partir daqui. Primeiro porque esse tipo de padrão você deve operar o rompimento, né? E segundo porque a gente tem muito volume nesse topo, caras. Então esse volume aqui deixou esse padrão não tão confiável como ele seria caso a gente não tivesse esse volumaço no topo, tá? Então, já que a gente tem esse volume grande no topo, eu prefiro não operar aqui, digamos. E eu fico de olho para os suportes e resistências. Então eu sei que a gente tem uma resistência chata aqui nessa região dos 52 mil dólares. O preço não tá conseguindo passar daqui. Então enquanto não passar daqui, eu não posso ficar muito otimista, tá? Além disso, principalmente no curto prazo, além disso, eu vejo que a gente tem esse suporte nos 50 mil e 500. Perdeu aqui, provavelmente vem lenha. Provavelmente a gente deve ver o Bitcoin corrigindo um pouco mais e formando um padrão de continuação mais longo, digamos assim, antes da gente ter um rompimento para cima, tá? Então eu acho que é bem claro. Passou desses 52 mil e 200 dólares, é um sinal de rompimento para a continuação 54, 55. Perdeu a região dos 50 mil e 500. Eu não imagino a gente se despencando, tá? Mas eu imagino sim a gente abaixo dos 50 para formar um padrão de continuação mais amplo aqui. Para aí sim a gente começar a subir. No longo prazo eu continuo extremamente bullish. Eu acho que tudo que eu mais quero nesse momento é um rompimento dos 50 mil e 500. Porque eu entendo que um reteste dessas regiões abaixo vão dar ou trades no Bitcoin ou até mesmo investimentos no Bitcoin se for mais. E, quase certeza, vários trades nas altcoins e investimento nas altcoins. Eu estou estudando várias gemas para os membros que só vão ser possíveis a gente entrar se o Bitcoin começar a romper aqui para os 50, 49. Então eu torço muito por isso. Apesar de eu não saber se vai acontecer ou não, beleza? Mas no longo prazo eu continuo otimista, então torcendo por essa queda. No curto prazo eu estou bem neutro, tá bom? Afinal, a gente não consegue passar dos 52. Enquanto a gente não passar dos 52, eu não consigo ficar otimista no curto prazo, tá bom? Afinal, o preço, ele não consegue demonstrar força. E agora, de novo, a gente está brigando no suporte, beleza? Um ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, no momento, o nosso long short ratio de novo subiu. Isso para mim é um péssimo sinal, tá bom? Além disso, vocês podem ver que a gente subiu com um aumentozinho de open interest de novo, né, cara? Então o que está acontecendo, cara? A gente está tendo essas altas no open interest com alta do long short ratio. Então a gente está vendo muita gente acreditar que não vai cair. Então isso é um mau sinal, tá? Isso é um sinal de que a gente pode ter mais queda para estopar e liquidar essa galera, beleza? A gente vai ficar de olho na região de 50.500, onde eu acredito que a gente possa ter armadilhas e oportunidades. Então esse aqui é um lado negativo que a gente vem falando com vocês há algum tempo, né, desses movimentos de aumento de open interest e aumento do long short ratio. Um lado positivo é que a gente tem divergência bullish no CVD, beleza? Até mesmo no curto prazo, aqui, quando eu pego os últimos dias, repara aqui, o nosso CVD está na mínima. Isso quer dizer que o preço está brigando nesse suporte, em 50.500, 51.000 dólares. A gente está ali de novo, só que agora mais pessoas venderam. Então eu não imagino a gente tendo muito gás para despencar daqui e ir para os 42, igual estão tentando cravar. Não, cara, já está com divergência bullish aqui. Então torçam pela queda, porque é justamente nessa queda que a gente vai ter novas oportunidades de acumulações e a gente vai enviar para os membros e para os associados, beleza? Lembrando para vocês que no primeiro link da descrição vocês têm acesso aos membros associados e também, cara, esse que é o último dia aqui para vocês aproveitarem o nosso programa de benefícios da Bybit, tá bom? Nesse programa de benefícios vocês têm 15 dias no Membros, 15 dias no Live Trading, 15 dias na Research de graça, queridos. Então eu acho que é uma ótima maneira de você conhecer bem o que é o Membros, o que é o Live Trading e depois desses 15 dias, se você quiser, você se tornar nosso membro ou associado. Então aproveita que hoje é o último dia, depois a gente vai ficar aí bastante tempo sem essa promoção aí rodando, beleza? Então eu vou deixar no primeiro link da descrição, no segundo já vai ser o Membros e os associados. Show de bola, caras. Então entendendo isso aqui, no curto prazo, enquanto a gente não passar dos 52, a gente está mais neutro assim, no longo prazo, continuo otimista, continuo torcendo por essa queda para a gente investir mais e a gente ter mais um movimento de alta posteriormente. Show de bola? Legal. Continuando falando um pouco sobre o S&P 500, caras. É loucura. 5.100 pontos, galera. Acabamos de abrir aqui dando porrada para cima com gap de alta. 5.110 pontos. Eu não gostaria de ser um urso do S&P agora. Nasdaq? Também na máxima, caras. Até a China está subindo, caras. Até a China voltou a subir. Então realmente, ursos... Cara, esse ano... Ano de 2023 não foi o ano de vocês. Eu estou achando que 2024 também não vai ser, né? Então muda de lado enquanto ainda é tempo, digamos assim. Então hoje a gente pode olhar para algumas realizações de lucro nesses índices que subiram demais e que a gente está com puta lucro, né? Destaque positivo também para uma das nossas ações lá nos Estados Unidos, a Block, a antiga Square, né? Ela teve receita surpresa, né? Lucro surpresa no último trimestre do ano. E ela está subindo, se eu não me engano, 19%. 19% hoje, caras. Então é o que eu falo com vocês. Muitas vezes a gente olha para o criptomercado e acha que as únicas oportunidades estão no Bitcoin e nas altcoins. Nós temos várias empresas que estão intimamente ligadas ao Bitcoin. A própria Square, base da receita dela, mais de 30% é em relação ao Bitcoin. E eles têm Bitcoin no balanço. São empresas que, se o mercado cripto for bem, elas tendem a ir bem também, tá? Então, um puta movimento de alta aqui na Square. E que, sim, nós vamos colocar um pouco de dinheiro no bolso aqui. Não é todo dia que uma empresa listada na Nasdaq sobe 19%, né? Mas as nossas empresas ligadas à cripto sobem esse tanto mais do que a galera acredita, viu? Porque tem sido um ano muito bom aí para praticamente todas as empresas da carteira. O ano passado foi sensacional e esse ano já começou bem também. Show de bola, caras? Então, se você é membro associado e tem Square, eu acho que está no momento de colocar um pouquinho de dinheiro no bolso. Assim como a gente fez na Agix, beleza? Então, hoje eu também coloquei dinheiro no bolso na Agix. Não se esqueçam. Sempre que a gente toma alguma decisão, caras, a gente avisa aqui. Então, por exemplo, falei com vocês sobre realizar ações da Block. E também falei com vocês aqui para a realização de lucro na Agix. Show de bola, galera? Então é isso. Um forte abraço. Vamos torcer para o Bitcoin romper para baixo. Mas, vamos aí. Dependendo dessa volatilidade, a gente volta e não se esqueça. Manda aqui embaixo. Qual o Bitcoin você quer que seja postado sábado? Qual você quer que seja postado no domingo, né? Tanto faz. Coloca a sua Bitcoin preferida. Eu vou fazer as enquetes aí ao longo do dia. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto